O que que tá acontecendo? Sakura, Renato, o que que vocês tão fazendo aqui? Que? Por que estamos nessa ilha aqui no meio do nada? Ah, tá, vamos embora. De acordo. Ei, ei, vocês todos, o que vocês tão fazendo aqui? Por que que vocês me prenderam aqui nessa ilha? A gente prendeu você? Sim, foi vocês que me prenderam aqui. Se eu tô preso aqui, vocês tão aqui, foi você que me prendeu. Não, foi a Renata, eu tava tentando chamar ela pra ir embora e ela não queria. Não foi eu, não foi eu. A Renata então me prendeu aqui, foi você, Renata? Foi a Renata, pode perguntar pra ela, foi a Renata. Foi você, mas quem teve a ideia foi a Sakura? Então foi vocês duas que me prenderam aqui. Que? Não, não foi as duas não, pode perguntar pra ela direito, ela tá só inventando. Tá, deixa eu ver, Renata, então quem foi? Foi você ou foi a Sakura? Foi a Sakura sozinha? Ela disse que foi você sozinha. Eu sabia, sabia. Por que você tá mentindo? Fala a verdade pra ele. Aí, fala a verdade, fala a verdade. Você acabou de chegar e aí a Sakura tava me beijando e me acordando depois de ter me prendido? Tá vendo? Ela falou a verdade, olha, foi você que me prendeu. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, né? Ah, fala logo. Você só tá escutando a versão dela e não quer ouvir a minha. Tá, então diz logo. Eu tava te beijando. Sim, eu sei que você tava me beijando. E ela também. Sim, é porque você é bonito e a gente te prendeu aqui. Pronto, é só isso. Ah, mas por que vocês tem que me prender nessa ilha aqui no meio da aldeia da folha? Aqui é um lugar que ninguém vai te achar e a gente vai poder te beijar pra sempre. Ah, o quê? Como assim ninguém vai me achar aqui e vocês... Não, não, não. É, isso mesmo. Peraí, vocês trouxeram a... Eu não vou mais ser descoberto aqui. Tem meu saco de dormir? Sim, trouxemos tudo pra você ficar bem tranquilinho. Não, não, mas olha, aqui eu não posso ficar não, eu tenho que ir embora. Eu vou ter uma prova genin daqui a pouco. Ah, uma prova genin? Sim. Mas você pode fazer ela amanhã, né? Vai ficar tudo bem. Não, 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 não. Essas provas só acontecem uma vez no mês e a minha é hoje. É hoje? É, e o Kakashi já deve estar me esperando, saco. Você esqueceu que a minha prova genin era hoje? Eu não esqueci nada, não. Eu só tava pensando que eu queria te beijar e eu já tô beijando. Não, não, me solta. Sai pra lá, sai pra lá. O quê? Não tem como te soltar, não. Me solta, saco. Me solta, Renata. Olha, vocês duas não podem ficar me prendendo aqui. Senão vocês vão fazer eu reprovar no exame genin. Já era, não tem como te soltar porque eu não tenho mais a chave. Como assim? O que você fez com a chave? Você deixou ela cair? Ela caiu na lagoa aqui, ó. Não, não, não. Eu só tentei procurar, mas eu não tô achando. Não, é possível, saco. Quando que você fez isso? E agora? Eu não fiz de propósito. Ela caiu da minha mão. Ai, ai, não acredito, tá? Mas olha, pera. Pelo que eu tô vendo aqui, dá pra você ir lá nadar e procurar junto com a Renata. Tá, eu vou lá com a Renata e a gente já volta, tá bom? Não sai daí. Tá, mas olha, vocês precisam ser rápidos porque já já eu vou ter a prova genin. Tá, não, não sai daí. Já vou. Tá, vai lá, vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá. Olha, que legal. Nossa, elas foram lá. Eu acho que dá tempo de eu pegar e pensar em algum plano. Ai, cavar um buraco aqui. Olha, Naruto. Oi, oi, oi. Eu já olhei tudo aqui ao redor e não tô achando. Mas você só mergulhou ali e você não olhou o resto das coisas. Olhei tudo, olha, olhei em todos os lados. Ô, Renata, você olha desse lado que eu vou olhar aqui do outro. Isso, olha do outro aí também. Isso, olha aí embaixo. Vai, vai. Enquanto elas foram, dá tempo de eu cavar um buraco e sair daqui. É, boa ideia, ótima ideia. Tá, pera. Agora eu tenho que cavar aqui. Isso, muito bem. Ô, Naruto. O, oi, 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 oi. Tá difícil de achar, não tô achando. O quê? O que você tá fazendo? Nada, tô te esperando, por quê? Ah, tá bom. Vou olhar desse lado aqui agora. Isso, olha desse lado. Vai lá também, Renata, vai lá também. Renata, eu já olhei até por baixo daí. Leva a Renata pra te ajudar. Ela tá aqui me olhando. O que você quer aqui, Renata? Isso, vai lá com ela. Vem, Renata, vamos. Isso, isso, isso. Vai, agora, vai abrir um buraco aqui. Nossa, consegui abrir um buraco embaixo daí. Não vai achar nunca, eu tô pegando sem ar. Fecha. O que você tá fazendo? Eu? Tô te esperando, tô vendo se eu consigo. Eu vi alguma coisa na sua mão. Na minha mão? Era uma maçã que caiu aqui da árvore, aí eu comi ela. Ah, tá, vou voltar aqui. Isso, isso, continua procurando aí. Isso, isso. Tá, agora, acho que é minha chance, agora é minha chance. Ô, Naruto, eu tô aqui debaixo da... Água, aí tá caindo umas madeiras. Madeiras? Uma terra. O que que é isso aqui? O que, o que que tem aí? Buraco, buraco. Buraco? Onde tem buraco? Ah, é aqui embaixo, eu tô me apogando, eu tô me apogando. Maruto? 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 Escapei, escapei. Ainda bem que elas não me viram ali. Elas não sabem de onde eu tô. Ainda bem que elas não tão me viram aqui. Agora eu não vou poder ir embora. Ele fugiu, Rinata. Não, 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 não. Maruto, volta aqui, volta aqui. Não, 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 Sakura. Olha, vocês não podem ficar me mantendo preso ali. Olha, pera, pera. Claro que a gente pode. Como você conseguiu escapar? Deixa eu subir aqui nesse barco. Olha, eu fiz um buraco porque vocês ficaram me prendendo. Isso é injusto. Cadê a Rinata? Rinata, só be aqui. Ela tá aqui, ela tá subindo também. Só be aqui, só be aqui. É, 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 fica esperando ela aí. Uou! Não, volta aqui. Você caiu aí. Ah, eu não consigo sair daqui de baixo. Ai, ai, agora é a hora de eu fugir. Ai, ai, caramba. Olha. Como eu vou sair daqui? Que carula, a Sakura e a Rinata. Ai, ô, Sakura, olha, você promete que não vai me beijar mais? Prometo, prometo. Tá, tá. Prometo nada, não. O quê? Não, 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 pera. Volta aqui. Não, sai pra lá, sai pra lá. O que que você quer aqui comigo? Não, não, pera, sai pra lá, sai pra lá. Quero te dar mais alguns beijos. Não, 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 pera. Não, ó, você não pode ficar me dando beijos. Não, não, não. Não, ó, você já ficou me acordando lá na ilha com beijos. E agora você ainda quer fazer isso comigo? Tá bom, mas eu não posso fazer nada. Eu só sei que eu quero te beijar. Mas beijar por quê? Eu não fiz nada. O que que eu fiz? Porque você é bonita. E olha as coisas que você jogou em mim, ó. Isso aí são terras lá da ilha, do buraco que eu escapei. Sim, por isso. Não podia ter feito isso. Era pra você estar preso lá na ilha. Claro que não. Você acha que eu ia ficar preso lá pra sempre? Claro que não. Claro que ia lá naquela ilha lá embaixo. Não, 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 não. A gente fez toda a grade, a prisão, e vocês conseguiam escapar. Sim, porque eu não posso ficar preso lá pra sempre. E falando disso, eu tenho minha prova genia e você esqueceu, saco? Escuta, vem aqui, vem pertinho de mim. É, o que você quer? Vem mais perto, mais perto. Eu tô aqui já, me diz logo. Agora chega mais um pouco, só mais um pouquinho. O que você quer? Faz assim, ó, assim. Pra que fazer isso? Vai logo. O quê? O quê? Não, não, me solta. Sai pra lá, sai pra lá. Isso, isso. Não, o que é isso, isso? Não, não, sai pra lá, olha. Para de ficar fazendo isso comigo, Sakura. Você não pode fazer mais isso comigo, eu já avisei. Posso fazer sim, volta aqui, Naruto. Não, 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 olha. Nossa, agora eu acho que eu tô entendendo. Você e a Sakura estão prendendo todos os meninos aqui da aldeia da Folha naquela ilha pra ficar beijando eles, né? É isso mesmo, né, Hinata? Eu e você estamos fazendo isso. Não, 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 não. Você e a Hinata não podem ficar fazendo isso ainda mais comigo. Como é que a gente pode, Naruto? Você é todo bonitão assim e a gente vai te beijar. Não, não, não. Não, não, peraí. Peraí. Vocês tiraram a minha camisa? Agora que eu tô vendo que eu tô sem camisa. Ele percebeu, Hinata. Ei, ei, ei. Você tem que devolver logo minha camisa. Eu não, não peguei camisa de ninguém. Vamos embora, Hinata. Não, 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 pera. Tá com o que a minha camisa? Tá com você ou com a Hinata? Tá com a Hinata. Eu já vou embora. Não, não, então pera. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. Ei, volta aqui, Sakura. Volta aqui. Não, não, não. Volta aqui agora. Eu quero conversar com vocês, olha. Não, pera, volta aqui. Eu tenho que fazer aqui alguma coisa. Não, não, não. Pera, pera, pera. Volta aqui. O quê? Deixa eu falar com vocês. Olha, pera. Se vocês devolverem a minha camisa, eu preciso ir pro torneio gaming. Se vocês devolverem a minha camisa, lá só pode entrar com camisa. E se vocês devolverem, eu prometo que eu dou um beijo em cada uma. Mas eu não tô com a sua camisa. Tá com a Hinata, não tá? Tá com ela, pede pra ela. Tá, tá. Ô, Hinata, olha, se você devolver a minha... Pera aí, sacro, vira pra lá, vira pra lá. Se você devolver a minha camisa, eu prometo que dou dois beijos em você e nenhum na sacro. Pode ser? Sim? Tá, tá. Então me dá ela, me dá ela. Me dá ela. Pronto, pronto. Isso, isso, muito bem. Pronto, ela me devolveu. Agora toma aqui. Agora você tem que dar beijo. Sim, sim, olha. Primeiro na Hinata, ó. Pera aí, Hinata, vem, ó. Pronto, dei dois beijos. Pronto. E agora tá prometido já. E agora eu tô com camisa e agora estou solto. E aí o meu beijo? Volta aqui. O seu beijo? Não, não, o seu beijo já foi dado. Já o seu beijo. Vem aqui, Naruto. Olha. Não, 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 pera. Não, não, não. O seu beijo já foi dado. Agora vou pra minha prova games. E aí